Então, um dos motivos de a gente ter esse negócio, tem uma coisa que aqui é inconsistente e a esquizofrenica. Queria que a gente use conceito em salas de 90 alunos, é impossível. Eu já usei conceito, só conceitos e modos. Tem um curso de leis e aplicações. Seis alunos. Chegar uma sala, completar um determinouro, batirar papo com ele, saber apontar outras disciplinas, ver o ponto que eu sou do trabalho, aí você sabe quem está se identificando e quem está presente. 127 e 90 alunos, não tem jeito. Então, exigir de um professor que tenha uma capacidade de fazer essa qualitativa numa turma grande, a gente não consegue. Então, eu acho que a instituição tem que pensar um ponto nisso no sentido de não fazer a gente ir psicótica, institucionalmente. Ou seja, colocar lá tantos conceitos, mas na prática todo mundo faz com o número. Mas assim, essa aqui é a nossa aportação clandestina. Ninguém fala, mas tudo não usa. Então, sabe, eu não gosto. Eu prefiro que a universidade disser, olha, nas disciplinas com tantos alunos, a universidade sugere isso, que é mais justo. Por quê? Porque no final, o aluno vai conseguir a presença da universidade naquela disciplina por causa do CRM que ele teve. Ele vai ter a bolsa dependendo do CRM que ele teve. E se eu digo que o meu A vale tanto e o meu B vale tanto, eu posso simplesmente estar tirando a bolsa de um aluno melhor do que o outro. Isso a gente está fazendo. Então, a instituição... Se eu não digo que a instituição está fazendo, deveríamos dar uma instrução de como fazer isso. Ou então ensinar como é que é o conceito para 97 alunos. Se alguém me dá um curso desses, sei lá, eu tenho algum poder para o normal, olha o cara e... Beleza. Mas a instituição não me dá nem uma instrução ao conceito, nem me permite usar outra coisa. Então isso é difícil. Como professor, eu me sinto limitado. Os outros fenômenos, a gente não colocou isso, mas é a mesma coisa. Os fenômenos, quantas vezes tem seguido a grosso modo a mesma regra? Disponem de ficar. Não, unificação também é um negócio que é polêmico aqui. E ele funciona algumas vezes mais unificado, outras vezes menos unificado. Unificação vem do coordenador. Se o coordenador chegar e falar, vamos unificar, e conseguir aquele que aceita, a gente unifica. Às vezes nem tanto. Então os fenômenos, alguns modos a gente tem também. Duas provas, a variação turística, prova substitutiva. E duas provas que a gente tem usado, primeiro, tem a parte dos relatórios, porque tem a parte experimental. Uma coisa importante aqui é, que a gente tem usado muitos, em especial, nos provamos, a parte de um dia. Porque isso é uma ferramenta muito útil, de apoio ao ensino. De novo, alguns cursos vão mais fortemente, outros mesmo. A ideia é tornar esse curso quase como um curso virtual. Tem um curso que pode ser usado também, como uma espécie de ajuda à distância. Ainda não está disponível, mas a gente está colocando isso que você colocou aqui. Os cursos de física, quântica e interações, eles não saem nisso, mas a nossa moda a gente também acaba um ponto. Todos os cursos, a gente acaba um ponto. Duas provas e tal. O peso também é definido, em geral, pelo grupo de docentes. O curso Maria, de quadrimestre a quadrimestre, de cada uma das tarefas. E, quando possível, a gente usa o TG. Esse curso de TG ainda está mais subutilizado. A gente tem que implementar. O que a gente tem também é que, de novo, o avanço do uso do TG ou não, acaba sendo um esforço do aprendedor da disciplina normalmente. Infelizmente, institucionalmente, me desculpe, mas eu também não vejo isso no jornal. O que eu digo quando eu vejo? Eu não vejo, por exemplo, o grupo de professores ganha crédito não para estar em sala de aula, mas para desenvolver isso. A gente não tem. Você faz como bônus. Certo? Porque você quer fazer benefício, mas a instituição quer reforçar o som. Vamos dar um espaço a mais para fazer isso. Mas a gente tem que entrar para o TG. Bom, quando o outro problemático é simplesmente a descrição dessa parte, eu só queria colocar a estrutura. Porque as aulas são realmente temáticas, tem inclusive um tema inicial em toda a parte que é dada. Então, está muito bem. Esse curso está bem sendo dado a bastante tempo. É uma equipe com bastante coerência. Ele está muito enontado nesse sentido. Eu acho que realmente não tem o que dizer nessa parte. Então, sobre todas as aulas aqui. Isso, a gente colocou na ordem de 15 aulas para o curso de 3 aulas. Isso varia se você dá o modelo 2, 1, 1 e 0, 1 e 0, 2, 2, A gente vê que nesse termo agrado, alguma coisa do tipo, aí está variando o número de aulas. Mais provas, avaliações, o que for necessário. Então, mas o curso módulo é algo desse tipo. Em fenômenos, a mesma coisa que a parte... Aí tem mais aulas, porque são quatro restos. O que eu queria chamar a atenção é só que, na parte dos fenômenos, a gente tem a parte dos experimentos. E a gente tem os experimentos que tentam ser experimentos chatos. Então, por exemplo, em física, cada experimento está mais ou menos associado a uma lei de nil. Então, cada experimento é para mostrar o que é uma das leis de nil. Em térmicos, ainda é um que a gente quiser dar uma direção um pouco mais, mas também a ideia seria apresentar as leis da termodinâmica. Cada experimento. Não precisa ter alguns recursos técnicos, mas essa é a ideia. Da mesma forma, os fenômenos eletromagnéticos, cada experimento pretende simplificar uma lei de Maxwell. Então, o espírito é um pouco isso. Nosso aluno não é aluno de física, não é aluno que tem que saber do mundo. A gente tem aos poucos de nível bastante a parte de alunos explicativos e todo tipo. A gente ainda dá, é importante dar aula. A gente tem que saber fazer isso. Mas a gente não está sentando, como a gente fala, como a gente seria para alunos na física. A gente faz uma vez, a gente está tentando mudar os pontos dos experimentos para eles se tornarem mais qualitativos, mais cardiológicos e menos quantitativos. Aqui é difícil para o físico, a gente gosta de aprender. A gente adora botar incerteza nas coisas. Mas você tem que tentar se esforçar para deixar os experimentos que o aluno discuta mais tempo na aula, que a gente tem que olhar mais cardiológico. Porque, para alguns alunos, essa é a parte mais importante da disciplina. Da mesma forma, o conteúdo de física quântica, também você vai ver que alguns conceitos são falsos. Aqui, com as importações da quântica, a gente tem que usar aquela onda quântica que não foi visto antes, quando a gente tem uma velha divisão. Que eu coloco até aqui no Red, só me entrando que eu tenho uma divisão. E continua o conceito. A interações também segue o mesmo escrito. De novo, esses dois, como eles têm alguns conceitos no título. Então, se eu olhar para o mês, ela tem que... Isso tudo vai fazer primeiro. Isso não há dúvida. Isso tudo vai pegar tudo. Só que aqui, o que a gente faz, a gente faz com um pouco mais de facilidade. Tá, isso aqui. E... acabou, né? Perfeito. Ah, desculpa, por favor. Antes de chamar o professor. Um segundo. Um segundo. É... A presença dos pacientes de vida, o aluno tem que participar mais de 25% das notificadas da equipe. Não, acho que tem meu caso. Um segundo. Aqui... A ver a controle de... Essas coisas, Denise, a gente... Ele não está mencionando 5%. Não, é algo. Esse é o modelo, né? Esse é o 5% de presença. É porque assim, esses planos de ensino, de alguma forma, a gente vai inserir no texto da revisão do projeto. Só que, claro, o pessoal que trabalha lá com a Ana, que trabalha com a regulação, com a regulamentação, vai ter a preocupação de olhar esses planos de ensino e deixar lá plenamente o que pode ser deixado, de tal forma que não fira a questão da... da liberdade do professor, nas estratégias lá de avaliação e de outros processos de recuperação, e da condição legal mesmo, de atendimento legal da universidade. Às vezes alguém coloca lá um plano de ensino que o aluno pode faltar, fazer suas provas, né? Posso falar uma pergunta? Sim. Acho que até... Algumas das disciplinas tem parte teórica e a parte prática. E se os alunos faltarem todas as aulas práticas, muitas vezes não dá um 5% da disciplina, se for todas as teóricas, e esse aluno, pelo menos em transformações químicas, o que a gente faz, ele vai para o lado, porque a parte experimental é fundamental. Mas só que se ele faltar em boa parte dos experimentos, ele ainda assim poderia ser no plano aprovado pelo número de pessoas. E se você explicita no plano de ensino esse básico que você coloca em fato de aula, entendeu? Mas isso é o seguinte, que ele tem que ser aprovado nas duas partes e depois ela não trocar. Mas veja o... A gente tem que ser aprovado nas duas partes. O professor da parte teórica não é o mesmo necessário da parte experimental. Então, isso é o que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. A gente montou as graças e tal, então a gente consegue pegar uma teórica de teoria e colocar os dois elementos dos alunos deles. A gente tem que incluir isso muito enorme. Mas mais que o entanto, não do professor da vez que está falando, mas do professor sabendo o que vai acontecer nas duas partes. Não, é que daí surgiu uma dúvida seguinte. Se o aluno falava nas atividades experimentais, mas não atinge uns 25%. Nós falamos considerando, se eu não vejo a parte experimental, a prática estaria aprovado. Só que se ele vai comentar que aquilo não poderia reprovar ele, já que os critérios de aprovação são as provas que os dois já assumem, ele tem razão. Então, então, basta me perguntar o que é conceito seguinte. Não sei. E pegamos o que é conceito. O aluno que fala em todos os estudos é gerado um bom da capacidade também. Não, o conceito era um bom. Mas não é conceito. Se gerar um bom. E tem que dividir tudo um pouco. Porque tem aluno que é muito pessoal. O que é que vai acontecer na apresentação dessas coisas no texto do VCT? É que a gente vai colocar o critério de avaliação, o processo de recuperação, etc. Tudo será decidido pelo professor que apresentará qual momento o plano de ensino no primeiro dia de aula total. Mas o que vai valer mesmo para a gente é escrever os planos de ensino, a comunidade saber onde esses planos de ensino estão, qual é o conteúdo programático de cada aula que vai ter durante aquele ano, aquele quadrimestre. Então, hoje, ninguém sabe. Por exemplo, se um aluno nosso sai daqui e pede transferência para outra universidade e pede documento para levar, para pedir equivalência de disciplina na outra universidade, qual o documento que a gente dá para ele? Eu? Não sei. Atualmente, eu não sei. Qual o plano de ensino que a gente dá para ele? Qual o plano? O plano de base matemática quando Daniel Miranda ministra ou base matemática quando o Alex ser ministro? A gente não tem um documento aprovado. Essa é a preocupação atual. Você tem um documento oficial da universidade, pode ser qual o professor que for, mas esse é o documento. O professor tem a liberdade de executar a implementa do jeito que ele quer, mas a gente tem uma estrutura lógica aprovada pela coordenação, pelas instâncias superiores da universidade, que garante que o aluno, de alguma forma, tenha aquele conteúdo. Porque é o que a gente recebe dos nossos alunos que vêm de fora, pedem transferência externa, vem para cá e ele recebe com a ideia equivalência nas disciplinas com base no currículo. É original. Não pode cada aluno daqui sair com um plano de ensino diferente. Tem que ter um plano de ensino. Agora, as estratégias de recuperação, as estratégias de avaliação, estão lá pautadas de forma geral e cada professor trata. A disciplina tem o caráter de uma prova, um trabalho prático e, sei lá, atividades em casa. Qualquer uma dessas, é que qualquer uma dessas ele reprova. A gente tem o mesmo problema, que isso é uma verdade cósmica, mas eu acho que é uma das necessidades que eu acho que é o nosso instituto, tá entendendo? E a gente tem mais partes de laboratório. Outros cursos têm tanto laboratório que a gente não. E quais são os discípulos têm só partes. E a gente tem sentido de compreender essa dificuldade. Quando você pega um curso, toda uma história, você pega esse curso de laboratório e teoria, só que eles são um curso só. Porque tem um único paus, um único conceito final, mas tem dois professores distintos fazendo trabalho, é muito complicado. Isso até é uma das coisas que talvez fosse bom explicar, que tem que ter um tratamento diferenciado. Eu acho que o curso teórico do programa, o laboratório todo, é diferente do curso que tem as duas caras. Isso é uma nossa dificuldade de cada grupo, por exemplo, de algum jeito. A pessoa já fez todas as reações. Tipo, como você disse, falar que eu me considero que tem 100% católicas e seja fácil. Mas, melhor, isso tudo está fazendo. Eu não sei se falar. O que é isso? Vamos seguir. Eu acho que é, mas é isso que é 12 lembranças. Eu acho que é. Na verdade, eu vou te dizer um detalhe de vocês. Um detalhe que eu percebi isso. Eu vou falar uma coisa. Não, é que a gente diz que a códica pode vir aí, mas é uma experiência biográfica básica. Não, não, mas aqui tem uma referência básica dentro das básicas. Eu acho que é que é uma experiência biográfica. Em você mesmo, isso já passou depois. Aqui sai a ela, mas, no momento, está esse livro físico. A gente está fazendo em base de terra. Então, pessoal, isso também é uma melhor capacidade. É grande para se sentir. Eu sei que é que é possível. Eu sei que é possível. Muitas interações. Daqui talvez uma coisa importante que eu acho que faltou só falar, a gente falou. Eu acho que, por exemplo, tanto explorar a matéria, quanto interações, são dois cursos que fazem sentido você criar um material de dado digital. Porque é uma amplificação você conseguir achar realmente todo o conteúdo. Eu tenho um pouco medo de apostila, porque você faz muito na caixa. Mas se for para a matéria que saia alguma coisa assim, fazer uma pós-tarefa para dar uma matéria didática, eu acho que os termos não são muito bem o final. Mas os três cursos da frente, tanto que um livro, e dessa estrutura matéria, um livro que nosso aluno precisa, todo um livro, coloque todo o conteúdo de interações em uma única linguagem, e se tem três, quatro livros, cada um está dependente, faria todo sentido. Isso é uma coisa que eu acho que falta você pensar também, não para o projeto da matéria, sim, mas para, em conjunto com... a tipologia da coordenação pode tomar no futuro. Então, eu vou pedir para os grupos, se fosse esta época, para construir uma linguagem, mas eu acho que merecia essa questão. Perfeito. Ok. Obrigado, Luciano. Eu queria convidar o professor Daniel para apresentar as elementos do eixo de representação e simulação. Enquanto o professor Daniel aí coloca a apresentação dele, eu queria aqui deixar também, é claro que os códigos dessas disciplinas eram todos serão modificados por base na nova resolução que tem, que está propondo a mudança de código, e a gente vai ter a preocupação também de garantir as convalidações. publicações de edição para a jornalização e as linguagens que tem a oportunidade de apresentação Não tem internet. Não tem internet. Você não tem nada? O engraçado é o que é a referência de não é o sentido? Não tem internet. A UFEM, não vai ver? Você pode entrar no seu computador? Você tem que pegar o computador? É bem rápido, senão não consegue perguntar. Consegue, ele pega... Alguém consegue, eu acho que o carro solta. É o carro, vem o carro solto. Vem o carro solto aqui. Parece que foi na universidade inteira. Estava fora da universidade inteira? É interno. É interno. Você está na rede? Eu só preciso acessar... Quer um pendrive? Então, vai ter essa passação de validações. Eu quero fazer o ingresso. Os códigos das disciplinas que vão mudar. Uma outra questão que o Luciano comentou, que eu quero reforçar aqui, é em relação à estruturação da bibliografia básica complementar. A gente tem que tomar muito cuidado de olhar os livros que a gente já tem aqui na Biblioteca de Santo André e São Bernardo Campo, para não propor um livro novo. Isso vai impactar, provavelmente, nos reconhecimentos e também no espaço físico destinado às bibliotecas. A gente já tem um problema de espaço físico lá em São Bernardo Campo. Então, propor livro novo é um tiro no pé, porque, uma, que a gente não tem dinheiro para comprar e não tem espaço para colocar esses livros. Então, a gente tem que ter a preocupação de olhar por diversas bibliografias que a gente já tem aqui, nas duas bibliotecas, ver se não pode já utilizar essas próprias bibliografias e contemplá-las como bibliografia básica e complementar os nossos cursos. Além do mais, seguindo as recomendações do grupo de regulamentação da universidade, se possível, deixar estritamente aquela condição de três básicas e cinco complementares. Se você coloca lá 20 bibliografias complementares, no processo de reconhecimento, a gente vai ter que atender uma quantidade de volumes em cima daqueles 20. E a nota vai ter impacto em cima desse número absurdo, porque a gente não vai conseguir atender o número que o MEC pede lá para dar a nota máxima. Outra questão que vale ser lembrada aqui, é que esse momento também, a gente está denominando a segunda reunião também do Núcleo do Atenso Estruturante do VCT. A gente já teve a primeira reunião do Núcleo do Atenso Estruturante, que foi produzida em cima da palestra do professor Bevilacqua. A gente está considerando essa reunião como segunda, durante a semana mandei um e-mail específico para os membros do NDE. A gente vai fazer ata, está passando a lista de presença. E isso é importante por quê? Porque o VCT, em 12 de agosto, vai ter esse reconhecimento, a presença dos avaliadores lá em São Bernardo Campos. E das experiências que a gente fez das avaliações dos outros cursos, os avaliadores estão pedindo até as atas das reuniões do Núcleo do Atenso Estruturante. Estão pedindo as atas do Núcleo do Atenso Estruturante, qual é a periodicidade de reuniões do Núcleo do Atenso Estruturante, se o Núcleo do Atenso Estruturante realmente é um núcleo que está sendo propositivo, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está sendo propositivo, dando nortes para a coordenação, planejar a revisão do projeto pedagógico, que é essa a função do Núcleo do Atenso Estruturante. Já passou, na última CG, uma proposta de regulamentação do Núcleo do Atenso Estruturante, que vai ser apresentada no próximo conselho de expediente. Você vai, provavelmente, pedir para passar a prova do dia, não tem necessidade? Então, agora eu passo a palavra para o professor Daniel, que vai apresentar as emendas das disciplinas do eixo de apresentação e simulação. Desculpa, estava na rede, pensei que ia funcionar. Eu trouxe também, impresso, para deixar um vídeo para todo mundo. A primeira coisa que eu queria falar, eu gostei muito da apresentação do Luciano e, em geral, eu assino 99% do que ele disse. Passo tinha as palavras dele, inclusive, que eu me pergunto de recepes. Só discordo de uma ou outra coisa que eu vou chamar a atenção quando for no momento certo. A apresentação que eu fiz na semana passada, na outra vez, na verdade, já tinha os planos de ensino. Então, por isso, eu vou ser bem breve, porque eu já apresentei para vocês os planos de ensino, os objetivos gerais do curso, cronograma, aula, aula, tudo isso já foi dado na última apresentação. Acho que boa parte do pessoal já estava lá. Mas eu não vou gastar tempo fazendo tudo isso. Eu já tinha mandado também por e-mail, estava lá no site para vocês poderem olhar. Em geral, a nossa linha ao fazer a descrição dessas coisas foi... Foi muito próxima do que o Luciano escreveu. Nós pegamos as disciplinas e tentamos olhar para elas e consolidar a prática, o que era possível. A nossa linha de buscar as aumentas é o que nós conseguimos fazer de verdade dentro do tempo que nós é dado. Essa é uma questão extremamente complicada. Nós temos uma dificuldade, já falei sobre essa dificuldade, que é a dificuldade do tempo, mas não conseguimos. Mesmo quando nós cortamos matéria, conseguimos encaixar nossas disciplinas dentro do tempo. Eu sei que sou fechado, eu sei que sou repetitivo, mas eu tenho que falar, eu tenho que trazer a preocupação do grupo. Nós não conseguimos, cortando o mínimo, chegar dentro do elemento que nós consideramos razoável para ser ministrado no tempo que não é dado. É um problema difícil. Eu sei que o BCIT não quer realizar essa discussão agora por uma série de coisas, mas esse é o ponto central para nós. É difícil não fazer essa discussão para nós partir desse ponto que nós não conseguimos, que nós não nos encaixamos na carga horária que nós temos. Isso tem uma série de consequências de médio e longo prazo sobre as nossas disciplinas. E eu acredito sobre disciplinas dentro deste fenômeno. Nós não conseguimos dar bem o que nós devíamos, nós não conseguimos estruturar o conhecimento que nós deveríamos. Isso tem também implicações nas disciplinas que dependem fortemente desse conteúdo. Então, essa discussão baseia-se no que nós fizemos ao longo dos últimos 5 anos. Ela foi, na verdade, uma compilação do que os coordenadores vêm trabalhando ao longo dos 5 anos. A gente juntou tudo isso, sentamos, discutimos e falamos o que nós queríamos. Não tem alguns pontos mais polêmicos e tem muitos pontos que são absolutamente não polêmicos. Eu vou até chamar a atenção, quais são alguns pontos que são um pouquinho mais polêmicos, alguns que não são polêmicos. Como eu disse pra você, a disciplina, a gente tentou concluir. A primeira diferença fundamental na organização das coisas é as principais bases da matemática. Ela mudou de cara, ela mudou de cara mesmo. Isso não foi, tranquilo, uma discussão acalorada, com bons argumentos de um lado e bons argumentos do outro, ganhou outra boa apresentada, que foi um meio do caminho entre as duas coisas. Nós resolvemos manter elementos de lógica e matemática dentro dessa disciplina, porque nós acreditamos que uma das dificuldades a ser vencida dentro do ensino superior é fazer o aluno entender um pouco mais profundo do que nós queremos falar. Não é uma dificuldade apenas em maquinaria e utilizar a ferramenta, mas um pouco de compreender os conceitos por trás dessas ferramentas. Então essa escolha representa isso. Nós queremos fazer o aluno entender, pensar um pouco mais sobre o que ele está aprendendo, que implica que ele consiga fazer. Nós escolhemos pra isso colocar alguns tópicos de lógica e matemática. A segunda decisão é uma decisão já na linha da falta de tempo. Nós puxamos um pouco de FUV pra cá. FUV tem um palco fundamental, tem três palcos fundamentais, que é limite, derivada e integral. Nós avaliamos que a última parte do integral, que é extremamente importante pra EDO, que é extremamente importante pra algumas disciplinas aqui, era muito mal dado, era muito pouco praticado em sala de aula. Nós até conseguimos cumprir emenda, mas o aluno não tinha tempo que praticar e se exercitar, aí ele se aprende sem se exercitar. Nós puxamos os conteúdos de limite pra FUV. Essa é uma decisão pra base, desculpa. Puxamos de FUV pra base. Essa é uma decisão vantajosa pra aumentar as pessoas, mas com isso conseguimos fazer uma coisa que eu acho importante também pra disciplinas do eixo de fenômenos, é que fenômenos mecânicos começa junto com a gente. Nós vamos estar dando derivada na primeira semana de aula, e vocês vão estar falando de cinemática lá, e esse diálogo vai ser positivo. Agora é uma coisa que a gente pode acertar um pouco esse diálogo das primeiras semanas. A gente puxou pra deixar de uma maneira que vocês vão começar a falar de velocidade, nós vamos estar começando a falar de... 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 de derivada. Então, em geral, a gente tá falando de... essa é a nossa construção, eu vou... também é do jeito que a gente colocou aqui, que essas três disciplinas tratam de um bom nome, mas elas têm um diálogo muito claro. Elas três disciplinas tratam de maneiras diferentes de assuntos comuns. A taxa de direção, de velocidade e assim. Então, essa talvez seja a mudança mais significativa dentro do eixo, é a disciplina mais básica. Também era esperado que tivesse mudanças mais substanciais, porque é uma disciplina que realmente, como é estrutura da matéria, é uma disciplina que estava de receita, que é uma disciplina que estava de receita. Ela foi criada de dentro, ela foi pensada pra ser uma disciplina aqui, por isso mesmo a gente tem mais tempo, demora mais pra aprender e achar o resto. A segunda mudança, na verdade, é uma mudança proforma. Nós tínhamos nas metas que foram colocadas em 2007 e 2009, os tópicos de cálculo vetorial em FVN. Isso nunca foi feito, com exceção de um ou outro professor muito ativo. Algum professor conseguia fazer alguma coisinha. Na prática, nós não conseguimos cumprir os tópicos. Nós não conseguimos cumprir os tópicos de cálculo vetorial, cortamos e esses tópicos não fazem parte do BCIT. De novo, só era pra época fenômenos eletromagnéticos, terrível, mas é o que nós conseguimos fazer, nós não tínhamos o que fazer. Com quatro créditos aí, não tem mesmo como chegar até lá. Essa outra mudança que eu queria chamar a atenção, que o Luciano está representando, é que nós tínhamos mudado o quadrimestre de EDO e de FVV. Nós estamos propondo essa alteração de quadrimestre, porque nós adestávamos que seria interessante pra vocês. Na verdade, isso não foi interessante pra gente também, mas aí é significativo. Então nós precisamos olhar com cuidado qual deve ser a sequência lógica aqui. Se é FUV, FVV e EDO, ou se é FUV, EDO, FVV. Na verdade, essa sequência é pra gente que nós propomos um pouquinho melhor, agora as pessoas acham isso, mas eu acho que essa sequência deve ser decidida pelo outro eixo contra a gente. Tem que conversar, tem que acertar o que é maravilhoso para as outras pessoas. No resto, a gente fez consolidação pequena de EDO. Essa é a emenda de bases matemáticas, alguns falam, enorme. Por que enorme? Porque nessa disciplina nós resolvemos, dentro do grupo, dentro da discussão, que tinha que estar explicitar ponto a ponto o que seria dado. Ela, como eu disse, é jabuticada, nós temos que declarar isso. O que vai ser essa disciplina? Na verdade, a emenda dela parece um pouco do programático, mas foi assim que as pessoas levaram a discussão. Nós queremos ter certeza do que vai ser dado e como vai ser dado. É possível, é possível. Ela já foi rodada no movimento parecido com essa. Ela está sendo rodada agora, já tentando olhar mais para essa carga. Nós estamos tentando ver para onde ela vai nesse quadrimestre, já tentando olhar se é possível, se funciona, quais são as dificuldades que eu acho. que é possível, não vejo problemas de tempo. Não é uma matéria básica, não é uma matéria fácil. Uma matéria muito básica, mas não é uma matéria fácil. Uma matéria onde você percebe claramente, onde você tem um contato muito íntimo com a dificuldade do aluno. Você diagnostica, você enxerga, às vezes você não consegue fazer nada. Talvez o que você consiga fazer para um aluno aqui, de maneira bem clara, é dizer, essas são as dificuldades que você vai encontrar durante o curso. dentro do exemplo. Mas talvez a gente não consiga sanar todas elas. A gente pode apontar para o aluno o que ele deve fazer, pode ajudar ele a se encaixar, pode dizer para ele, ó, você tem essas dificuldades, isso que você precisa fazer, isso que você precisa fazer, isso que você precisa fazer. Mas o tempo é pequeno. Na verdade, toda vez que todas essas disciplinas que nós temos aqui, disciplinas básicas, graças ao fato de você ter uma matéria mental, elas são realmente disciplinas que são boas para diagnosticar, mas nesse tempo é muito difícil você sanar as dificuldades que são 4 ou 5 anos de formação. Elas ajudam? Eu acho que elas ajudam. Essa é a minha opinião, é a opinião dos alunos. a gente tem um trabalho de monitorar a opinião dos alunos sobre essa disciplina desde a primeira vez que ela for acertada. Os alunos gostam dela, os alunos querem que ela continue, eles acham que é fundamental ela antes de... Fui que a gente fez perguntas de diagnóstico com alunos que ingressaram durante o curso e dois anos depois de ter feito a disciplina. A opinião continua favorável dois anos depois. Eles acham que a disciplina realmente ajudou eles a continuar dentro da grade. A partir desse fato que isso daqui é não ter conta de sanar essa dificuldade inicial, que é um problema, vamos explicitar, os seus alunos são muito explícitos, não gosto de ser explícito. Nós temos um problema que é o aluno não ter maturidade, não ter conteúdo pra cursar esse aprendizinho superior, nós temos que trabalhar com isso. Essa disciplina ajuda, não dá conta de tudo. Uma das soluções, eu já falei na minha opinião passada, é tentar usar esse tempo desde que ele faça a matrícula até ele começar as aulas, que é três meses, pra fazer um módulo do CIL bem específico, online, com vídeos, com o pessoal do OV, pra tentar ajudar... O pessoal do OV é penteado pra mim, mas na vida a gente aceita. Bom, ele é direto, eu sou você. Funções de uma variável, a nossa emenda daqui é uma emenda bem clássica, que agora eu acredito que seja possível de ser feita. Vai de derivada até aplicações do cálculo. Pra nós conseguirmos cumprir tudo isso bem, falta tempo pro aluno fazer exercício nessa disciplina que é um dos pilares do PCP. Oi? Não, eu acho que essa... Eu desisti dessa briga, essa é 4-0-4. Tudo bem? É que essa apresentação é antiga. Se vale comentário eu compro a sua briga, porque 6 anos 6 eu acho que compensaria que a gente veio... Eu sou técnico de laboratório, eu acho que sou outro técnico de laboratório que veio, que é acompanhado nas instituições, e o Luciano já viu, a gente técnico às vezes tem que ajudar os alunos a fazer coisas nos fenômenos que eles tiveram dificuldade em... de compreender... Então... Eu vou dizer pra você, eu vou indo na linha da coisa, nós vamos tentar uma coisa diferente. Nós vamos tentar 3 coisas diferentes que eu acho que vão dar conta de não precisar aumentar o crédito de crédito. Quais são essas 3 coisas? 1 é usar o ciclo, começar lá embaixo com os alunos a estudar função. Função, função, gráfico de função... Uma coisa. A base matemática já ganhou limite, então tirou um pouquinho de FUV. Feito essa modificação e agora um FUV, só de derivada, começando já, ela ganha 3 semanas, 2 semanas e meia dependendo do professor. 2 semanas e meia, eu vou tentar deixar 4 e ver se é possível fazer com 4 e... e tal. Eu acho que com todas essas coisas, tem de ver, talvez não dê conta, eu acho que talvez não funcione ainda, mas vamos tentar com 4. Aí, GA. A emenda é impossível e a gente tem uma... se vocês verem aqui, tem duas emendas, uma emenda para 4 créditos e uma emenda para 3 créditos. Eu, sinceramente, acho que emenda de 3 créditos é pouco para o BCP. Tá? E eu diria, eu gostaria de um emenda de 4 créditos. Só que para isso alguém tem que ter crédito. Tá? Eu defendo a de 4, acredito que a de 4 é mais vantajosa, mas para isso a gente precisa arranjar crédito de algum lugar, para fazer uma discussão mais profunda, que eu acho que vale a pena. Nesse caso eu acho que vale a pena. Eu acho que algum, como você disse, a gente precisa esperar, entender o que está fazendo e o que é possível e o que não é. Essa disciplina, eu dei ela com 4 créditos no início, não sei por que ela foi para 3. Tá? Isso é uma coisa que alguém precisa explicar. E ela ficou com 3. E ela não cabe em 3. Tá? Eu acho que essa daqui poderia ir para 4. Tem a questão de essa disciplina ser dada ou não no primeiro quadrimestre. É... Eu não sei, tá? Se isso funciona. O Alexei acredita que sim, eu tenho algumas salvas aí, e está rodando ela no primeiro quadrimestre. É uma coisa difícil, porque estamos rodando agora. Eu gostaria de ver o que acontece, para poder dizer para vocês de verdade, funciona ou não funciona. Uma pena, não vou poder fazer isso agora. É... A dificuldade é que bases é pesado, e GA é pesado. Na GA é uma disciplina com um índice de aprovação de 50%. Bases é uma disciplina de aprovação de 50%. Que é alta. 50 se você for otimista. Então eu gostaria de ver, eu não sei se vai funcionar no primeiro quadrimestre. Eu não tenho medo do primeiro quadrimestre ficar mais pesado. Nós queremos estimar o segundo. O segundo é muito pesado. Tá? Só que nós estamos fazendo, ao passar para o primeiro, tem que o primeiro fica muito pesado. E aí você não resolve nada. Você... Oi? Qual foi o argumento para aproviar primeiro? O argumento para colocar já no primeiro, é que no segundo quadrimestre, você tem a tríade do mal. A tríade de Newtoniana. E são essas três disciplinas que fazem o círculo básico, que são os mecânicos, que são GA e FUG, e você tem algumas outras disciplinas que também não são leves para o resto do... Você tem o que mais? Não. Por exemplo, formação e... TSBA. E TSBA, né? Tá? Você tem tudo isso no primeiro quadrimestre, as tríades particulares, são disciplinas pesadas, e você, o aluno tem dificuldade. Tá? E aí a questão toda é, o que o aluno faz? Isso também é uma resposta típica. O aluno tranca GA. E a nossa recomendação é que ele tranque GA. Mas o... O... Já que vocês... Já que vocês... GA já é o mesmo importante que FUG. É uma lição de cortar na carga. Se você quer tentar uma ou outra... É eu sempre! Mas GA... Agora que vocês... Encontraram... Vários matemáticos do módulo... O módulo foi ele. É muito mais... É muito mais lógico de ensinar um foco bem ensinado. Sendo que ele resolve 70% do seu problema. Do que ficar fazendo um monte de coisa pra... Ficar cumprindo. Já uma entrevista não vai nessa lógica. Você vai pegar o nome do primeiro quadrimestre, que tem três disciplinas que são bem tranquilas. Se tudo na matéria, origem da vida ali, base experimental, são tranquilos. Porque... Fazem uma ideia. า... O som tudo na matéria é... É... Não! M haceria tem vida... É a é mais urna pra gente porque estão usando uma coisa... Não, 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 não... Nós temos que pensar na concepção que a gente trabalha, mas não adianta crer. Existe um problema de execução, mas a ideia da estrutura da matéria é nortia. Trazer o aluno de uma visão de ciência, do ensino médio, que era decorar, para uma visão da ciência em si, o que é a matéria e tal, etc. Então, é óbvio que ela traz como normas de ciência, mas era muito mais tranquilo de se assimilar. Entretanto, a base matemática e analítica é fundamental para os próximos quadriméticos. E o trabalho do sistema de bases matemáticas é perfeito nesse sentido. Porque reconhecer uma função e a linguagem e tal, é fundamental. O que eu quero dizer é isso. A geometria analítica, nesse ponto, no primeiro quadrimétrico, com essa visão de falar, olha, da geometria analítica, o que é fundamental agora dos casos que vão entrar em termos de metade, técnico, etc. O que é fundamental? O que é fundamental? O que é que precisa para que a gente realmente saia do ensino médio passivo ou do ensino superior para entender? Talvez, eu entendo que a gente queira dar um monte de conteúdo, queira fazer um monte de coisa, mas olhar a geometria analítica nesse, nesse prisma, numa montagem grande. Então, eu não me oponho a mudança. A única pessoa diz que eu fico triste de não poder ver se ela funciona melhor ou não antes de tomar uma decisão. É muito melhor se a gente já tivesse os dados de que funciona melhor. Agora, a outra coisa que é, o problema é tudo aqui o seguinte. Cada tópico desse, principalmente os tópicos em vermelho aqui, os tópicos em vermelho aqui são os tópicos de parametrizar e descrever regiões e superfícies. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando você ensina a fazer parametrização, quando você começa a fazer integral, você vai ter que usar a descrição de região, quando você vai fazer eletroframático, você precisa da região e também você vai ter a integral. Então, essa é uma forma muito difícil. Se eu for algo isso, veja, equação geral de segundo grau, esferas, quádricas, ellipsoides, eu tiro o discurso, mesmo a apresentação, e a apresentação aqui é uma apresentação, olha, esse é um ellipsoide, a equação dele é essa, os cortes dele são assim. Não, mas sabe o que eu quero para você fazer? É o seguinte, a gente está pegando a mão no primeiro, no segundo cadernete, a gente está jogando no caminho dado, aí o cara não pega nada. Não é melhor fazer uma outra estratégia, focar no primeiro cadernete, um bom conteúdo de um entrenamento, seja metade ou sessenta por cento saída. E mesmo que você tenha que encaixar isso lá na frente, talvez você não consiga fazer em uma semana. Não temos tempo, algo que você não faz em três semanas. Isso é um problema. Se você faz, gente, se eu tivesse seis créditos a mais, essa é a estratégia em matemática que diminuiria a aprovação. Dilui e expande. Alunos com dificuldades têm melhor desempenho. O Halsey mandou um e-mail maravilhoso sobre isso pra mim. Tem melhor desempenho, tem maior índice de aprovação quando você dilui e expande quando você tem. Quando você tem cursos anuais, muita regulação é menor. Quando você tem cursos semestrais, muita regulação é maior. Quando você tem quatro semestrais, muita regulação é maior. Quando a disciplina tem seis créditos, muita regulação é menor. Quando a matemática tem quatro, muita regulação é maior. Você vai pra três e ele aumenta. Por quê? Porque simplesmente o aluno não tem tempo de absorver esses conteúdos. É isso, nós poderíamos... E essa seria a estratégia. O que eu faço com o de novo daqui? Vamos ao jogo. Tem duas coisas. O que eu faço aqui é o Daniel, se alguém quiser, eu faço. Um é o seguinte, em Stanford, eles têm, não que você te calma com as duas, que você te calma com toda a parte de cima. Um é que o cara entra bem rápido, que é o acelerador de paste. Então, é bem... A carga horária é bem, não. E a carga horária do acelerador de paste, Inclusive, é um pouquinho mais solteira da nossa soma de fvd e paste. Eu faço... Tá na horatória. É, tá aqui na horatória? Tá. Em que é o de águas? 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 Acho que estou bem com o de águas. É por aí, né? Dando duas disciplinas pra dar com vida. No cuismo acelerado. Isso é acelerado, né? Mas eu falei, né? Se você tem dificuldade de se mexer em uma imagem ou não sei o que, faça o ritmo normal. O ritmo normal você tem o ritmo de dois. Certo? Exatamente. É pegar o começo desses três meses que é fundamental. O que sobrou é melhor você jogar uma frente com menos tempo do que você fazer insistir em colocar tudo. Mas não tem crédito pra ajudar. Mas não tem crédito, cara. O que acontece é que você tem que tentar fazer. Jogar um bode da água pra uma prazer. O cara não pega. Mas a gente não concorda. Esse... A gente tá rodando você... O que o Anderson tá falando é um segundo. O que a gente escuta o professor Bevilaga falar é dar o essencial. Não adianta eu querer colocar tudo obrigatório. Ou querer que o aluno formalmente, em sala de aula, numa forma instrucional, ele aprenda tudo a ler. Você dá o essencial e se você acha que tem que ter formalmente uma disciplina que tem que ter o professor falando e os alunos discutando, Ah, a primeira disciplina de opção não me traga. Não, mas eu não posso... Eu não estou propondo. Eu tenho uma coisa aqui que é importante. É difícil entender isso. É mais ou menos como fenômenos mecânicos. Tem o que cortar em fenômenos mecânicos? Não, não tem. Se você tirar algo dali, você tá fazendo um defeito de formação que dificulta os cursos seguintes. Entende? Esse é o resultado que nós chegamos. Nós cortamos as filufas. Não tem nada. Aqui, sem isso algum, o curso seguinte não funciona. Ou nosso, ou do eixo de estrutura da matéria de energia. Essa é a questão. Nós não temos o que cortar. Então, pelo que eu estou escutando aqui, o aluno só aprende quando ele está dentro da sala de aula. É isso? Não. É o que eu estou entendendo aqui. É o aluno que possui um grau de dificuldade enorme. O aluno é um aluno bom. Ele não precisa do meu curso. Ele não precisa de mim, quase não precisa da universidade. Só o ambiente é o que faz ele crescer. O problema é o aluno que tem dificuldade. Seu aluno que me preocupa. Eu não estou falando nem do que tem dificuldades realmente grandes, que é dedicado e tudo mais. Ele não consegue passar hoje, porque ele não, nesse ritmo que eu vou, que eu chamo de ultra-rápido, ele não absorve. E essa é a percepção de todos os docentes. Não é minha percepção. Isso é um nome. Oi. Eu acho que é limitante isso hoje por uma questão de refluxo, mas só para explicar. Eu estava na outra universidade que eu ia estudar para o BC, na Federal de Sosa. Lá foi o meu professor dado no primeiro semestre. Um índice de aprovação altíssimo e pouco que eles resolveram. O aluno que entrava no vestibular, eles viam a nota abaixo de tanto em matemática, automaticamente era o matriculado e obrigado a fazer o que eles chamavam de PET, que era Programa de Educação Tutorial. Não um PET normal, mas uma aula, um monitor, só que não era um monitor normal porque era uma aula de só sete alunos e esse monitor, ao longo de todo o primeiro semestre, você era obrigado a frequentar, não contava crédito, nada, mas você não podia passar se você não fosse ser aprovado no PET. Você podia passar na matéria, mas você tinha que passar no PET também, porque as presenças tudo. Então, isso resolveu consideravelmente o problema lá. Algumas coisas nessa linha a gente vai tentar. Principalmente em relação a disciplinas de FUV. FUV, pra gente, é a disciplina central. É a disciplina mais importante dentro desse grupo. É onde você aprende o essencial pra poder dialogar no resto. Nessa disciplina a gente vai tentar fazer coisas desse tipo. A gente vai usar o tempo fora de sala, a gente vai usar outras coisas. Além, mesmo assim, eu digo, eu não acredito que seja possível dar um três preços. Tá, João? O nosso tempo que a gente tenta ajudar a matemática aqui é mais rápido do que o aceleramento de preços de Stanford. Aceleramento de preços de Stanford. O Caio já foi superiplo do que a gente está sendo filtrado. Chegou mais tempo. A gente dá menos tempo, a gente diz, dá menos tempo do nosso aluno. No que em tempo a gente dedica um aluno que foi superiplo do que o filtrado lá. Rodrigo, eu entendo, mas assim, eu não vou colocar essa discussão agora. A proposta dinâmica da reunião era apresentar os planos de ensino. Não sei. Em respeito a todos os outros, porque assim, desde o início do nosso processo, a gente comentou aqui que não seria pautado na condição de aumentar crédito. Vocês estão procurando isso. Tudo bem. Perfeito. O Daniel vai apresentar todas essas propostas de rendimento com essas. O que a gente vai fazer internamente? Vai compilar essas coisas. Vai apresentar texto com, essencialmente, e colocar a iluminação. Essa questão, eu não vou... Isso já foi discutido na reunião explícita para o eixo da representação e simulação. Já teve grupos de professores dos outros eixos que vieram me reclamar. Se aumentar o eixo da representação e simulação, a gente quer rever o nosso trabalho, porque não acho justo aumentar só de um único eixo. Entendeu? Então, vamos continuar essa questão do... É o que eu quero... O que eu quero dizer é o seguinte. Registrar-se isso. Que não é que a gente está querendo... Na verdade, a gente está querendo botar o número de créditos que era normal antes, certo? É o aumento. É o ajuste. Tudo bem, meu querido. Mas o que acontece? Desde o início da proposta de revisão, acho que falta o ato que não iria fazer o processo de aumento de crédito. A gente deixou bem claro isso. E nem diminuição. Nenhuma disciplina, nenhum tipo... Só para ver o que é isso claro. Nenhuma disciplina, nenhum tipo vai ser contado. Tudo o que estava, está com as interagências. Nenhuma total, as disciplinas, todas as que eles voltaram a ser contado, vão permanecer. Tem certeza? Não tem alguma coisa. O eixo da transformação, simplesmente, vai ter mudança de nomenclatura, né? Pelo que eu vi. Mas todas, o resto, todas vão ficar. Bom, Sr. Daniel, se você puder botar a mão do... Posso. Por favor. Observando o aumento proposto, né? Para quatro créditos, eu tenho um passado em exatas e é mais um método que eu compraria essa sua briga. No entanto, eu penso em uma coisa que é o seguinte. É... Você ou o pessoal da matemática não acredita que, como foi comentado, acho que foi o... Foi o Novais que veio aqui, né? No... O que ele falou de propor... O pessoal da física estava pensando em propor uma disciplina de fazer exercício. Não seria interessante considerar uma possibilidade de uma... ou uma opção limitada, ou mesmo uma outra disciplina, para cobrir essa parte que você mesmo comentou que é a falta de prática dos alunos? Então, isso ajudaria vocês? Para a FUV. Para a FUV, eu acho que é... Por isso que eu falei que é a FUV. Eu tirei da discussão, acho que seis e demais. Dá para a gente ter uma série de alternativas. E dado que eu acho que agora é impossível, você, pelo menos, pincelar os softwares em sala. Então, aí você pode tentar fazer isso e isso funciona. Eu acho que isso não funciona. Essa é uma briga que eu tenho no online. Que é um dos poucos pontos que eu discordo dele. Eu acho que... É muito difícil você... Garantir que a pessoa que precisa vai fazer essa matéria. Essa é a questão importante. Não é todo mundo que precisa, mas isso são fáceis. É... Essas marcações que você colocou em tirar no vermelho, que são a proposta de extensão. É... Teria alguma coisa semelhante a isso em FUV? Que aumentaria o conforto? Não. FUV vai ficar daquele jeito, tá? A lenta é o que nós aplicamos que seja possível. Não tem nenhuma alternativa. FUV é aquilo. Aquilo cobre tudo. Com aquário que a gente agora está em base. Eu acho que nós subimos FUV inteira. Bem... Não precisaria de mais, nem de menos. A tiro é substancial, suficiente e tudo mais. Seria assim. Então, só um comentário sobre a sementa. Já estamos convidados. Decidem que... Se fica com o treco de greve. 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 Eu não quero forçar ela. Eu estou apresentando e eu não posso fechar. Eu não... Eu sei. Quando você fala que eu preciso de greve. Eu sei o que significa isso. Eu sei o quanto isso é doloroso para o coordenador PCT. O quanto isso é doloroso para os coordenadores pós do PCT. No sentido que eu estou pedindo créditos. Eu estou aumentando a quantidade de 10, 12 custos da UFV. Eu sei disso. Isso é muito difícil. Eu sei disso. Eu tenho que fazer isso porque é o que nós acreditamos. Tá? Mas as alternativas estão aqui. Duas inventas que são plausíveis. Duas inventas que nós acreditamos que são possíveis. Eu gostaria desses créditos. Eu realmente gostaria. Eu acho que tem onde tirar esses créditos do PCT. Agora. Não dá. Aqui. Boas inventas que são melhores do que nós estamos hoje. Que são a consolidação que nós fizemos. Tá? FVV. Nós melhoramos um pouco a inventa. Nós colocamos um pouco mais claro. Essa parte de parametrização. A parte de curvas. E... É... Retiramos a parte de cálculo vetorial. Qual a última hora que tinha aqui dentro? Oi, Pedro. O que nós estamos vendo para começar nessa inventa é... É a primeira linha da inventa antiga. Muito bom. Porque... Porque tinha gring... É... Era três linhas. A segunda linha era gring... Gaussos. E a terceira linha é Stokes. É... Então... Então... É... Ou seja... Todos os engenheiros da universidade oficialmente não têm cálculo vetorial e essa matéria tem que ser discutida na engenharia. Tá? Nós não achamos que... Nesse caso nós achamos. Não faz sentido forçar colocar esse computador aqui. Sim. De novo. Eu preciso mais créditos. Eu não consigo dizer mais créditos. Eu não quero ligar. Eu tenho muito crédito. E tal. Mas essa não é essencial. Nós acreditamos na formação de um cientista de ciência e tecnologia. Então... Vamos ver o site. Vai pra fora. As engenharias. Eu peço aos engenharias que vão discutir quais engenharias precisam e como fazer isso. Eu já conversei com o Modesto. Tá? Foi uma conversa razoavelmente adiantada. E aí cada engenharia vai decidir o que ou não fazer em relação a esse conteúdo. Tá? Gente, eu posso colocar uma coisa aqui? Pode colocar mais uma linha aqui? Vou botar a pão na fogueira aqui. E... Uma coisa aqui. A gente não apresentou no nosso político. E eu tenho que estar na apresentação. Eu queria agradecer. A gente não falou da energia, da... Você quer falar da energia, da conversão do mundo. Então. Aí eu comentei que o professor Lierum não iria apresentar hoje. Porque ele me alegou que não teve tempo de preparar uma tarefa de aula. Mas uma coisa que está achando nesse princípio é o seguinte. Nós, o nosso grupo que tem dados de donos, essas disciplinas não nos acompanham. A gente considera que boa parte dos conceitos que a gente vai ter, para todos os conceitos que estão sendo dados, nos trecham na luz... ... ... ...